Música Amém. 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 Eu não conheço o bintão, eu não conheço. Eu não conheço o bintão, eu não conheço o bintão. Eu não conheço o bintão, eu não conheço o bintão, eu conheço o bintão. não é outra coisa que eu vou fazer o que eu vou fazer E aí mas eu vou fazer o leite cap né mas eu depois de sair um se eu sede de durezaweb heheheheha é se eu pereza de sede ada yang nyantol ya se eu tô Já temos a pesação do Jampunk de Cimera e comor. Sabe que não se compor com a jim. Comor com a jim. Sabe que. A pesada da pesada, você vê alguém quando se desvou a ria, se sentiria da pangreia, como se desvou a ria, como se desvou a ria, se desvou a ria, se desvou a ria, a ria da pangreia, mas não se desvou a ria. Mas, a pesada da pangreia, eu já não tinha mais rendimento. Se eu não tinha muito tempo, porque eu tinha que ter saque, como se fosse fazer de pangreia, dapur rekaman mau pakai dapur rekaman masak mau masak apa semua jengkol apa mau masak petek ah udah itu dapur rekamannya udah lewat semua itu jago-jago nyanyi semua oh gitu Mbak Yulia udah jago nyanyi problem lagi Pak Agung kan tipe penyanyi ada tiga Pak Tobik ada tiga satu mau tapi malu yang ketiga malu tapi mau yang ketiga malu-maluin itu kayaknya semuanya ada disini komplit ya semua lengkap ada disini semua ada yang malu-maluin aduh jubullah sudah jangan kau ulang lagi sedari dulu sudah aku katakan siapa diri kiri sedari dulu sudah aku katakan janganlah kau sesali tapi kini kau selalu menyakitiku mengapa oh mengapa hati ini bertanya mungkin ada yang lain yang kau sayangi selain diriku kalau memangku ada yang lain yang kau sayangi selain diriku tak jangan sejujurnya jangan janganlah kau bersandiwana aku tak mau aku tak mau aku tak mau kau lah oh memang begini adanya lebih baik berpisah daripada nanti yang tidak Transcrição e Legendas por Quintena Coelho